Música Olá modaiada, eu sou Bruno Peixoto, Racha Cuca e esse é o Videocast com K um rolê semanal pelos vídeos de parkour realizados mundo afora antes de mais nada, um comunicado importante no mês que vem, em novembro de 2012 nos dias 17 e 18 acontece em Belo Horizonte o sexto encontro mineiro de parkour realizado pelo PK Max Parkour se liga aí na chamada Música Semana passada eu comentei sobre o vídeo do Galician Urban Project com o resumo do verão deles do ano de 2012 o vídeo é como se fosse uma segunda edição da produça que colocou os caras no radar no ano anterior mas não é uma repetição atenção no SDC e precisão dessa turma esparradaço o monstro escocês Pete McKee da PKG UK fez um vídeo vibe num pico abandonado na Escócia ele colocou o maluco pilhado em airsoft guns aquelas armas de ar usadas em paintball por exemplo a combinação de parkour e paintball tem sido experimentada mais vezes em vídeo e o resultado costuma ser interessante o vídeo brazuca foi feito pelos frangos de Brasília a galera de lá compilou vários esportes conhecidos no vídeo e outras novidades para quem é de fora uma vibe old school muito boa que combinou muito bem com a música de quebra tem o Leo Madness aprontando das suas é isso eu fico por aqui curta, comente, compartilhe inscreva-se no canal para acompanhar de perto a série clique na playlist para ver todos esses vídeos na íntegra no frame ao lado para o episódio da semana passada ou no frame abaixo para o vídeo extra que é justamente essa chamada para o sexto encontro mineiro de parkour na descrição do vídeo tem um link para o site do PK Max Parkour com mais informações sobre o encontro e você também pode realizar sua inscrição por lá e lembre-se, treine pesado e aterrize de leve é nóis! e aí e aí e aí